Fala galera, e aí? Faz tempo que eu tô falando que eu vou falar pra vocês um perfume que eu uso, que é uma imitação do Angel, né? Aquele perfume doce maravilhoso que é o Angel, né? 20 reais, gente. Na verdade não foi nem isso, mas 20 reais. Mas, ó, não sei se vocês conhecem, Celebrity Purple, da Entity, cada um fala de um jeito, na verdade nem eu sei a pronúncia correta, né? Mas eu, a pronúncia que eu sempre ouço é Entity Parfums, né? A Entity Parfums, que é uma fabricante de contratipos, como muitos dizem, né? Só que o seguinte, gente, existe, né? O Purple, ele é a imitação do Angel, né? Ou o contratipo do Angel. Só que ele não tem uma fixação muito boa, tá, gente? Ele não tem 20 reais. Mas, se você for pra uma festa, duas horas, ele te dá uma fixação forte, né? Com aquele cheiro, aquela nota mais inicial forte. Agora, se você passar disso, ele vai ficando fraco. Eu vou colocar aí pra vocês que até quatro horas ainda tem o cheiro do perfume. Depois disso, já não tem mais. Fica muito fraquinho. Se chegar perto de você e cheirar a sua roupa, cheirar o seu pescoço, ainda sente o perfume. Do mais, não sente, tá? Ó, o Celeblite Purple. No próximo vídeo, eu vou falar de uma outra imitação, né? Que dura mais. Só que também é aquele cheiro de mel. Aquele cheiro doce, né? Mais forte. Eu acho essa imitação mais gostosa. Só que a fixação dela é menor do que a do próximo vídeo. Que depois eu deixo aqui em cima pra vocês verem, tá? Qual o perfume que é. Só que, compensa comprar? Compensa sim. Só que tem uma fixação boa. Duas horas, boa. Quatro horas, média. Passou disso, é bem fraquinha. Tá? É... O vídeo dele é lindo, né? É lindo. Lindo, lindo. É... Mas, por R$20,00, ele vale a pena sim, tá, gente? Vale a pena. E... Isso eu acompanho pelas horas americanas, né? Mas, creio que não é muito difícil de achar, não. É... Mas, valeu, galera. Valeu a dica, valeu o vídeo. E até o próximo. O próximo vai ser falando do outro que eu tenho. Que a fixação é melhor também. Imitação do Angel. Beleza, galera? Até o próximo. Se Deus quiser e Ele quer, se inscreve aí no canal. Curte, compartilhe. Que... Eu... A gente... Não, eu... Porque só tem eu por ter esse canal. Fico muito feliz. Beijo, beijo. Até o próximo. Na graça de Deus. Amém. Tchau.